Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Marco Antenas, beleza? Estou em casa, agora estou desempregado, estou parado aí, resolvi dar um tempo, refrescar minha cabeça, porque eu estava trabalhando demais, 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 e vi que o retorno financeiro estava pouco, sabe? Os que estão lá em cima ganham bastante, 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 até chegar naquele que arrisca a vida, que sobe no telhado, fica horas no sol, em cima dali, trabalhando, trabalhando, é o que menos ganha, sabe? Aí dá uma manutenção, aquele lucrinho que a gente teve naquela manutenção, aquele retorno, já era, você ficou no vermelho. Então vamos dar um tempo, vou parar, uma semana, semana que vem eu vou ver se eu arrumo emprego, vou trabalhar em outro lugar, porque para quem arrisca a vida, subir em altura, altura, tem que saber dar valor na sua mão de obra, tá? Sabe? Você sabe que choveu, você fica dias parado, trabalhar em telhado molhado, é tudo arriscado, altura é totalmente arriscado, então para você que sobe em altura, seja qual for o serviço que você for fazer, dá valor na sua mão de obra, esse é o conselho do Marco Antenas, eu sempre falei isso, dê valor na sua mão de obra, sabe? Tem aí o pessoal que pede para você instalar uma antena, pessoal que usa sistema pirata, eles querem piratear até a mão de obra, sabe? Eles acham que só porque ele está pegando aquele sistema de canais grátis, ilegais, até a mão de obra tem que ser ilegal, até a mão de obra tem que ser pirata, não é assim. Avalia você subir no telhado, cair de 2 metros, 4 metros, eu que nem eu já caí de 12 metros, perdi o dedo, sabe? Hoje eu aprendi que não vale a pena, não vale a pena, eu fiz um balanço de tudo e só tenho que agradecer, toda a parceria foi bem-vinda, fiz porque eu quis e aceitei, só que agora eu avaliei, vi que não vale a pena, então eu vou ficar parado aqui essa semana, vou continuar com a rifa, estamos fazendo a rifa, ó, vai estar aqui no final do vídeo o resultado da rifa dos 3 aparelhos, tá? 2 pessoas já entrou em contato comigo, os 2 ganhadores, foi 3 ganhadores, eu entrei em contato com eles, nós estamos indo colocar no correio hoje, só um que não entrou em contato comigo, mas está aqui no final deste vídeo, vai estar o vídeo que nós fizemos sorteio. Agora nós estamos fazendo outro vídeo, aonde nós vamos sortear 3 prêmios, eu tinha falado 2, mas vamos sortear 3 prêmios, um prêmio vai ser o Satlink Gossat 6933, que ACM também, ó, esse aparelhinho aqui, deixa eu virar aqui para dar claridade, né? Esse aparelhinho aqui, ó, top, isso aqui foi brinde de um inscrito do canal, que mandou, falou, ele falou, faz uma rifa aí, para você ganhar um dinheirinho. Estou fazendo a rifa, obrigado, o outro vai ser esse aparelho aqui, um SatHD regional, e o outro vai ser esse aparelho aqui, que esse aqui é meio que presente de grego, né? Vamos falar a verdade, vamos jogar ali. Um pré-pago da Claro, nós vamos sortear, você vai receber na sua casa, e você faz a recarga tendo até canais de assinatura aí, tá bom? Então são esses 3 prêmios, entre em contato comigo na rifa. Na rifa não, no meu celular, vou anotar o número do meu celular aqui. Eu estou andando aqui, desculpa, mas é porque eu estou fazendo o vídeo e andando aqui, ó. Para você que queira comprar a rifa, ó, você vai entrar em contato comigo nesse telefone, ó, 19-997019851, tá? Você vai concorrer a esses 3 prêmios, e a rifa está mais barata aí, ó. Vamos lá, ó, 19-997019851, tá bom? Entra em contato aí, que nós mandamos aí. 2 já entrou em contato daqueles 3 prêmios, estamos postando hoje no correio, falta um, vai ficar aqui à disposição dele por uns 90 dias. Ele vai entrar em contato comigo, ele vai me responder, estou aguardando. Quem não quer ser o prêmio, né? Entre em contato, compra essa rifa aí, nesses 3 prêmios. Então hoje eu estou sossegado, semana que vem eu vou procurar emprego, vou ver se eu faço outros tipos de coisa, eu não quero mais correr risco de vida não, tá? É muito cansativo, trabalhava pra caramba, muita cobrança, sabe? E pouco retorno financeiro. Você pode ver, quem está na cabeça recebe um montão assim, quem está no meio recebe um tanto assim, aí o intermediário um tanto assim, e quem é o último que mais trabalha, que é mais fodido, que mais arrisca a vida, ganha isso, ó. Avalia, deixa seu comentário sobre isso que eu estou falando. Vale a pena você trabalhar, arriscar sua vida pra ganhar pouco? É foda, né? Então, se não tem valor, fica em casa. Vamos catar latinha, vamos fazer reciclagem, vamos fazer vídeo no YouTube, ajuda o Marco, se inscreve aí e divulga o canal. O que eu quero falar hoje é o seguinte, você que está no seu sistema SAT HD regional em banda KU, no D270W, você foi lá, fez a busca e não abriu todos os canais. E você vai fazer um reset de fábrica. Olha o conselho que eu vou dar pra vocês. Antes de fazer um reset de fábrica no seu receptor, você tem que verificar o nível da sua antena. Esse é o primeiro passo. Ah, não está abrindo todos os canais. Vai lá no nível da sua antena. Se um transponder fraco pra médio, ele tem que estar acima de 11 dBs. Se o transponder já é fraco pra bom, já tem que estar acima de 12 dBs, tá? Então, trabalha focando em 12 dBs, ok? Eu deixei o meu ali perto de 12 dBs. Não cheguei no 12 dBs. Só pra mostrar pra vocês que tem como funcionar. Mas se vocês deixar abaixo disso daí, gente, vocês não vão ter todas as filiais que você quer, inclusive até canais que não é da filial não vão pegar, porque aquele transponder que é fraco não vai abrir. Mas por que que não vai abrir? A sua antena está mal apontada, pode ser defeito do cabo, conector, até LNBF. Ou se não, o LNBF está bom, cabo está bom, está bem conectado, mas mesmo assim a antena não está chegando 12 dB de jeito nenhum. Então troca a antena pra uma antena maior, certo? Não adianta você trabalhar com antena de 60 centímetros se na sua região não vai atingir o nível de sinal necessário. É preciso você ter mais de 50 canais porque você quer. Ah, pra mim ter mais de 50 canais que hoje está chegando na banda KU, no D2, que está chegando perto de dois anos que prometeram mais de 100 canais e agora que está passando um pouquinho de 50 canal, certo? Agora, eu avisei lá atrás, há muitos anos atrás, eu avisei que não ia chegar a 50 canais naquela época. Agora está chegando. Agora passou um pouquinho, certo? Se você contar as filiais, se o seu receptor abrir as filiais, vai passar até de 60. Só que é a filiais. Aí você vai ver que depois que você cadastrou, registrou o seu sistema no SAT HD regional, essas filiais fecham e você só vai ficar com a sua que você cadastrou. E outro detalhe, agora a própria operadora está corrigindo, jogando os canais preferenciais lá no começo, que nem muita gente, eu não estou conseguindo colocar a Globo em primeiro lugar, que eu gostava. Agora está, está corrigindo, está começando aos poucos ficar do jeito que o pessoal quer, certo? Devido a muitas reclamações, devido ao pessoal não estar contente, eles tiveram que mexer, vão ter que mexer, vai ter que deixar à disposição ainda de colocar o canal desejado na frente, certo? Mas isso está em teste, está gatinhando, já era, o teste está demorando, é muita pessoa falando, é muita informação em cima da gente, pessoas que fazem live prometendo aí 200 canais, outros vai lá, promete que... Gente, cuidado que isso daí eu volto a falar. Essas empresas estão de olho nos técnicos, eles estão babando em cima dos técnicos, porque precisa dos técnicos ajudarem a vender. É você técnico, você profissional, que é o cara que vai fazer vender. A propaganda em TV, eles não estão tendo tanta propaganda em TV, porque não está tendo audiência, nem os canais abertos estão tendo audiência, sabe? As prefeituras, aonde está o pessoal que trabalha com o sistema da TVRO para as instalações, na troca desses aparelhos, que é o pessoal do Cade Único, para vocês terem uma ideia, aonde está, eu já venho falando e volto a falar, vou repetir, aonde o sistema de OHF está forte, tem bastante canal, IPTV, TV a cabo, TV na fibra, o streaming está dominando, as antenas parabólicas estão de enfeite aí. Eles estão falando que tem mais de 10 milhões para trocar, é pura balela, não chega a 7 milhões. Cuidado, eles querem conquistar vocês, empurrar aparelho para vocês, para depois vocês não venderem. Cuidado, cuidado. Eu já percebi isso, já fui convidado ali para participar de algumas coisas, eu pulei fora, quando eu vi que era para enganar, eu pulei fora. Não está vendendo, eles se esperavam vender até final de dezembro de 2022, perto de, um pouquinho mais de 1 milhão, perto de 2 milhões, aí vão falar assim, e não está chegando a 700 mil vendas. Não está chegando a 700 mil vendas. Pode ser que até final de 2026, 2025, bata aí uns 5 milhões. Porque o usuário da banda C é mais é pessoal onde está em áreas remotas, onde a internet não chegou, onde o HF é ruim, ali o cara só tem que pegar via satélite. E isso tem um pouco mais de 7 milhões. E se você for avaliar aonde funciona o sistema, não vale a pena a pessoa investir na parabólica, a banda KU, porque está caro. Então, para você que vai recetar o seu aparelho, para ter mais de 50 canais, o primeiro passo é o que? Verifica o nível de sinal da sua antena. Se estiver abaixo, eu falo 12, agora eu vou dar uma colher de chá, 11. Mas se tiver 10, não vai pegar. Vai pegar alguns canais e não pega outros, tá bom? Vamos ver aqui o meu aparelhinho. Esse aqui é um aparelho que eu vou pôr no correio, já está cadastrado. Está pegando a TV diária, vamos pegar a informação aqui. Olha lá, TV diária de Fortaleza está pegando, certo? Está pegando a Globo, está pegando o SBT, tudo. No total, gente, vamos ver, com sinal, no total de 56 canais, certo? Sem repetir, sem repetir. Se você repetir as afiliais aí, você vai passar um pouco mais aí, certo? Vamos ver lá a Globo aqui, está cadastrado, EPTV Campinas. Vamos ver se vai pegar a EPTV Campinas, vamos dar ok aqui. Vamos ver um pouquinho mais para lá, mostrar pouca imagem. EPTV Campinas, lá abriu, está abrindo a Globo, beleza? É isso aí, certo? Se você deixar abaixo, vamos ver a informação. Como é que, para você que não tem o SatLink, e você quer saber, vai a informação de nível de sinal no seu receptor. Esse aqui, eu clico em menu, eu vou aqui em informações, está vendo? Vou lá, informação do canal, clicamos lá em informação do canal, olha lá a informação do canal, aqui eu deixei com 11 dB. Se eu deixar com menos de 11 dB aqui, vejam bem, aqui, 10, 9, eu corro o risco de não abrir canal. Então, você vai resetar o seu receptor? Verifica o nível de sinal da sua antena, depois você receita, tá bom? Está dada a dica? Olha, dei uns conselhos aí, legal hoje, hein? Mexe, fuça no aparelho, fuça legal mesmo. Mas não bagunça, tchau. Para, para, não quer parar, não quer parar. Vocês estão me vendo ainda, vamos ver se para. O que está acontecendo aqui? Não quer parar, gente? O meu celular deu grossop. Vou deixar assim, para vocês verem. Tá, vamos ver se para, vamos virar aqui. Aí, não quer parar, gente do céu, por que não quer parar? Oxi. Oxi. Oxi.